Fala players, trazendo hoje Abus Attack, estamos debaixo d'água, é tipo aquele jogo de navinha, mas é de submarininho esse né Matar os bichos aquáticos Ok Vai morrer? Ah, será que eu bati na pedra ali e não vi né Parece um pouco difícil o game Tá, aqui tem vários bichos Ficar esperto para não tomar como eu tomei agora O bicho fica seguindo mano, bastante Chefe Ok O bicho fica tirando essas coisas de mim E bateu Ok Vamos atualizar essa arma aí porque tava bem zoado né Beleza, o negócio é logar na minha conta aqui Pegar meu submarino e detonar tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá ali tem uma pedra Tem que desviar das pedrinhas para não morrermos O dos bichos também Esses bichos estranhos O bicho volta mano, você é muito louco Fica te seguindo Eu perdi para ser chefe, perdi né Amnésia Amnésia bateu aqui agora Dessa vez acho que derrotamos Vamos lá A gente vai fazer isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei um monte de coisa que eu não sei o que que é Ok. Mísseis. Ah, tem duração, que triste. Muito triste. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá caindo essas bolas, velho. Ok, vamos lá. Chefe Vulpine. A raiva é sai? Qual que era a chance que eu tinha? Bom, esse foi Abyss Attack, valeu, falou e até mais.